Agora animais de estimação podem ter documento de identidade e receber o sobrenome dos tutores. Você já pensou um cachorrinho meu que é assim de chamada Cindy Fogaça Leblay Morales Rivaroli? Ora, mas esse é nome de cachorro de príncipe e de rei e rainha? Fala a verdade, questão de sobrenome. Gente, o RG é feito por um aplicativo que ajuda na identificação dos pets e dá acesso a muitos serviços da Secretaria de Bem-Estar Animal. E sempre, né? O animalzinho se perdeu, puxa, alguns estão sendo microchipados. Já acha com mais facilidade. Dá uma olhada. Essa é a canjica, uma cachorrinha que foi abandonada nas ruas de Maringá, encontrada pelo pessoal do Bem-Estar Animal da cidade e que ganhou com a Ju um lar, amor, carinho e até um RG. É isso mesmo. Agora, pelo aplicativo Pets da Prefeitura de Maringá, os animais também podem ter o registro geral deles. Para mim é mais fácil, por exemplo, se ela se perder, se acontecer alguma coisa, de identificar ela, né? É uma maneira mais segura, né? Para fazer o cadastro no aplicativo é muito fácil. Eu, inclusive, acabei de cadastrar a minha cachorrinha aqui também. Basta colocar o nome, a cor, a data de nascimento, se tiver, o gênero, pergunta se é castrado ou de rua e a espécie também. Depois disso, uma foto pode ser adicionada e aqui em cima sai o registro geral do animal. O aplicativo é esse, o Pets. Se escreve P-E-T-I-S. De acordo com a diretora da Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal, o objetivo com o registro é saber quais são os animais do município e também os donos. Mas vai além disso. Para qualquer serviço que você vá utilizar do aplicativo, seja a castração, seja as feiras online de adoção, você precisa ter esse cadastro. Não tem como você seguir para qualquer outro serviço sem ter o registro geral ali, né? No aplicativo basta fazer um cadastro rápido com e-mail e senha e depois clicar em meus pets. Então, nesses três pontinhos, e aí é só cadastrar o bichinho. Para o município faz muita diferença e para quem tem os animais, possuir um RG para eles é como tornar de vez o bichinho um membro da família. Até tem o nosso sobrenome. Vale bem a pena, viu gente? Essa história toda vale bem a pena. Tem algumas empresas fora do Brasil que já estão começando a fazer um negócio diferente. Então, colocando nessas microchipares até um sistema de GPS para você não perder o bichinho, poder monitorar e tudo mais. Tudo que a gente fizer a favor dos cãezinhos, dos gatinhos, dos nossos animais de estimação, tanto melhor, não é? Porque fazem parte da nossa família e cada vez mais.